Foda É aquela chapa no meu drip Desanar as correntes em foda Acontece, eu tô livre Que quer me ver agora Baby, eu acho Não joga essa chance em foda É só tu se comportar Vamos aí, vem, pai Vem de Peguice, mano Peguice, pai Seu nome já diz, magrão Olhar pra você, cê rimando Pegão Acho que cê tem problema no coração Cê não faz improvisação Ri mesmo, vacilão Mas não desacredita Cê tá ligado, que sua cara me irrita Mas não é porque você é feio É porque cê não tem uma rima bonita E sem maldade, eu posso dificultar Mesmo assim cê não facilita Só me tromba a capela E quando tromba com o beat, cê atropela tudo É isso Cê vai rimar, mas com falta de conteúdo Atropelo o beat Atropelo o MC na minha frente Como não tem um beat, sou burro pra você Infelizmente Aí Vai seguindo de verdade O pai não é pego, pai É só criatividade Só que às vezes eu sigo a milhão Não deixo o tempo parar Não penso nem pra respirar Só vou mandando um rima E você fala Vai devagar O bagulho, parceiro É pra jogar Cê tá nessa de dificultar Eu não vim facilitar Então fica tranquilo Que aqui o pai é da Pirajussara Para, para, para Que não vai bater na sua cara Essa daí cê lançou lá no santo Eu achei maneira Mas para com essa daí Que eu cansei de falar besteira Carilho pro primeiro round Esse cara é palhaço Esse cara é palhaço Esse cara é palhaço Barulho, quem gostou da cima de Jong Gente, mente, mente aí Barulho, quem gostou da cima de Magrã Eu acho que deu Magrã em você Você acha? Demorou então Magrã 1x0 E quem terminou? Começa Silêncio pro poeta 1x0 hip hop E o bagulho é desse jeito Nós vai seguindo aqui Cê tá ligado, parceiro Tentei fazer um verso Mas foi só suporte os quatro Então nós vai seguindo agora Porque nesse verso eu te mato Não tem problema e não é o te mato Aí o timão é o timaço E você continua como? Sendo simplesmente o cabaço Nós vai seguindo Mandando um verso de improviso Sei que cê é bom Mas mano, nisso eu já não friso Se fosse beat de drill Você já tava fazendo as dobras Se fosse boom bap O pai te pegava e te dobrava Por enquanto meu parceiro A vida é louca e ela cobra Então fica moscando aí Que lá vem o bote da naja Tenho certeza que foi só Quatro versos de suporte Pra mim é só vida toda no freestyle Aê, sem maldade meu mano Cê parece aqueles caras Que usam lança no meio do baile Que fala Não, não tá batendo Não tá envergando Não, eu tô bem Tô respirando Cê é esse tipo de cara E cê quer falar do drill? Sem maldade eu te mando Pra puta que pariu Até porque cê é moleque Quer buscar a nota do CEP Antes de ser o rei do drill Eu fui lord no boom bap Aê, cê tem que dar sorte Que não soltaram beat Cê tem que dar sorte Que eu não tô na sua city Porque se eu tivesse lá Eu ia ser pirajussara Para, para Porque eu já dei na sua cara Venceram, venceram, venceram Venceram, venceram Mas cara merece nessa porra Vai Começa Quem começa? Eita porra Vai, e o que começa é dois Duas rimas quatro vezes, certo? Então é macha Vai usar um escabim Seu cabelo tá cheio de piolho Eu só não uso pirajussara Porque eu já usei ontem E botei pra lavar Tá de molho Mas aê Cê é um vacilão Salve magrão Mas aê Quando a pirajussara lançar peito Eu não vou comprar com a sua cara Na coleção Você não vai comprar? Firmeza, parceiro Eu nem quero Você também teve piolho E o escabino funcionou Passou a zero Cada grito deles aqui É um piolho que sambava Nessa cabeça ruim Que você nunca lavava Demorou Você toma um pau E se os piolhos sambava Gaviões da Fial ganha no carnaval Salve pra Leste Salve pra Romero Gaviões da Fial Nota dez Só rima Nota zero Ah, para com isso daí Porque você quer virar lenda Você entrou na avenida Com o bloco Timilêndias Aê Tá tirando Que enquanto eu rimo Vai chegando Tirando o seu bloco da avenida Na expressão peito fino É Realmente É o time da Lêndias Faça o verso improvisado É a Lêndias da Leste Que não deixa o talento disfarçado Aê Menininho Tô calçando quarenta e três Na sua cara vai ver o pezinho Aê Seu pezinho Quarenta e três Para de mentir Você deixou um pezinho Eu puxei até o final Morreu o Yongui Aê pai Então para de meter o louco pra nós Aê Tá tirando né pai Volta pra nós Pra ós Pra meio de ós né Dos cara que você é fã Sem maldade Boneco de lata Tá ali Nem consigo rimar Porque eu olho pra sua cara Já dá vontade de gargalhar Aê É o boneco de lata Que chega e já te mata Não vou bater na sua cara Porque ela parece uma placa Nós volta tranquilo Que a rima que nunca foi opaca Osasco tem os quebrada Lá Leste se depender de você Se mata Não Não se mata não Porque nós é contra o suicídio Maluco Você tá apanhando Tá passando vergonha no vídeo Até porque você toma um tombo Eu chuto o seu lombo Já que é osasco Vai você Junto com as ideias dos pombos Aê Vou junto com os pombos Voando Sentindo a zona sul Você volta Toma um tombo Levanta Tomar no cu Essa daqui é só pra você ver O poder e a força do freestyle Depois dessa daí Vai se drogar com o seu lança No meio do baile É batalha da leste Vamos que vamos Batalha fora A decisão é de vocês E só de vocês Certo? Atenção na votação Barulho Quem gostou das rimas de Jong É nóis É nóis Exato Ao ouvir quem gostou das rimas de Magrão Boa Não se vê a próxima noite E aí Fica um portal que eu vou te encher de pandora Aquela chapa no Madrid Tô dando as corrente fodas O que acontece e eu tô livre O que é que eu me vi agora Baby